Música 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 Oi, se ninguém deve tá ocupadinho, tudo bem tá com outro papadinho Se ninguém deve tá ocupadinho, tudo bem tá com outro papadinho E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar Bota a mão na cabeça, e você pode, senta, senta, senta Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Joga as duas, vão de cima e solta a voz, chocou, balei Música Tudo bem tá ocupadinho, tudo bem tá com outro papadinho Tive bem tá ocupadinho, tudo bem tá ocupadinho Música Música Então certo, então certo, vai E quem mandou você brincar, eu vou sentar em outro lugar Certo, 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 certo Vamos dar paladinho, né, senhoras e senhores Ô meu Deus do céu Música Música Música